Olá, meu nome é Melissa Lorange, provavelmente um dos meus dois cílios, deve estar descolado, eu não tô nem aí, vamos ao vídeo. Tã-tã-tã-tã-tã-tã. Muito bem, existe um trope, um elemento, um clichê, uma coisa que nós chamamos de anti-herói. E isso tá sendo cunhado cada vez mais nas produções, nas narrativas, e como eu já falei várias vezes, narrativas são muito importantes. Então, hoje eu vou usar o exemplo das duas séries que já saíram no Disney+, do universo cinematográfico da Marvel, Wandavision e o Falcão e o Soldado Invernal, aquele outono gostoso, que se Deus quiser se pegaram nos bastidores. Enfim, eu vou usar personagens dessas duas narrativas, tá? Pra fazer um comparativo sobre a construção do anti-herói. E também pra gente trabalhar um pouco o que é um herói e o que é um anti-herói. Porque se é anti-herói, tem um negócio a ver com a nossa construção de herói. Resumindo, se você não assistiu nem Wandavision, nem o Falcão e o Soldado Invernal, não assista esse vídeo agora, tá? Porque vai rolar spoiler. Se você não se importa com spoiler aí, você assiste mesmo. Primeiro, vamos pegar a ideia de anti-herói. Se ele é um anti-herói, ele é contra uma ideia de heroísmo. E esse heroísmo, ele tá muito pautado e talvez muito datado em personagens estritamente bons, belo e moral. Um exemplo clássico do que é um herói, desse assim, bem padrão, é o super-homem. O super-homem é um grande herói padronizado. Ele é justo, ele é inocente, ele é muito forte, mas ele tem um senso de moral muito grande, ele se preocupa com as pessoas, ele só faz coisas bondosas. A ideia do super-homem é a nossa ideia básica de um herói bem padronizado. O Capitão América seria, no universo da Marvel, o comparativo deste herói. Embora ele seja o Capitão América, ele é uma pessoa boa, né? Que coisa louca. Ele é o Capitão do país imperialista, capitalista, mas ele é uma pessoa boa. Ele tem um bom coração, ele se esforça pelos outros. Ele foi escolhido entre vários soldados porque ele se sacrifica, também tem isso. O sacrifício é uma coisa inerente ao herói. Ele precisa, em algum momento, se sacrificar e passar por grandes provações na vida. Que é também a construção do herói, esse personagem sofrido, que mesmo que sofra muito, 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 ele não se vinga das pessoas, ele dá a volta por cima, ele oferece outra face, ele sacode a poeira, enfim. Ele faz vários bordões. Aí vamos pensar no que é um anti-herói, que é alguém meio antagonista a esta ideia, mas ainda assim, um herói. Quer dizer que é uma pessoa que tem, nos seus traços de personalidade, uma questão que diverge dessa ideia do herói. Normalmente é um personagem que tem um senso de justiça, mas que pode assumir uma violência, com uma moral um pouco mais flexível. É um personagem que não tem um histórico perfeito, né? Como o super-homem e o capital América, que sempre foram perfeitos desde sempre. O capital América sem poder e sem soro de super-soldado era uma pessoa muito boa. O anti-herói dá, então, a outra construção dessa identidade. Ele vai chegar ao heroísmo por um outro caminho, tá? E, às vezes, ele vai jogar fora das regras padrões que estão por aí. Às vezes, ele vai cometer erros absurdos. Às vezes, ele vai matar pessoas e se divertir com isso. Os anti-heróis fazem muito sucesso. Um dos maiores exemplos de anti-heróis que fazem muito sucesso é o Deadpool. Que, inclusive, era muito mais anti-herói do que é hoje em dia. Acho que hoje em dia o Deadpool pode ser considerado um herói sacana. Mas ele surgiu como um personagem que não era nem herói, nem vilão. Ele era uma zona neutra, uma coisa meio cinza aí no meio disso tudo. Então, pra pensar como nós nos relacionamos tanto com heróis como com anti-heróis. E pra pensar como nós passamos pano para alguns personagens e para outros, não. E pra pensar em como a gente constrói personagens que não são tão dicotômicos e binários, mas assim, bons ou maus, vamos usar dois personagens, como eu já falei, de duas séries da Disney+. A Wanda, de Wanda Beja, a Feiticea de Escarlate. E o novo Capitão América barra agente americano em O Falcão e o Soldado Invernal. Essa série com esse nome gigantesco. Vamos começar com a Wanda. Essa personagem aqui não é nenhuma novidade pra ninguém que está assistindo o seu seriado. Ela já vem de outros filmes e outras produções na Marvel. Nós acompanhamos o seu arco de redenção dentro de um único filme, inclusive, não é mesmo? Ela perdeu o irmão, ela sofreu, a gente viu ela sofrendo, uma coisa terrível. A gente viu a transformação dela, a gente entendeu por que ela estava do lado errado da luta. E aí a gente acompanhou na Guerra Civil um sofrimento enorme que ela teve, porque já estava ali numa TR e com mais que nem tinha dado essa pecada nela ainda. E aí a gente sofreu mais ainda na Guerra Infinita, porque ela é obrigada a matar o amado e vê ele ressuscitando e morrer de novo. E depois ela morre e ela fica cinco anos. Enfim, a Wanda se estrepou e nós acompanhamos todas as estrepadas, certo? A gente viu esta personagem que tem um carisma por ser uma personagem muito poderosa, certo? Ela é muito poderosa. E tem esse lado meio malvado, meio bonzinho, e a gente se comparece com o seu sofrimento. Nós somos criaturas empáticas, nós gostamos de quem sofre, gente, como a gente. A gente pega no batente da manhã, a Wanda tem que lidar com traumas de guerra, coisas parecidas. Enfim, esse personagem que a gente já conhece, que a gente gosta, que a gente viu sofrer muito, vai para uma cidade e faz toda esta cidade refém, psíquica. A princípio, sem saber, certo? Ela tem uma explosão de poder, na qual ela começa a controlar a vida das pessoas como se fosse um seriado, certo? E isso, inclusive, botando as crianças presas dentro de quartos, porque as crianças não existiam nos seriados, refletindo-se aos traumas infantis. E a gente fica o quê? Compadecido, mais uma vez, que ela recriou o namorado morto, uma coisa terrível, um sofrimento muito grande. Até aí, tudo bem. Uma torturinha psicológica, uma síndrome de Estocolmo, uma cidade inteira situada, tranquila, bacana. A gente fala, poxa vida, né? Essa Wanda todo mundo erra. Só que aí, meus amores, em determinado momento, ela tem consciência da merda que está fazendo. Ela vai num processo de autodescobrimento, também autodescobrindo a merda que ela auto está fazendo. Niki, a partir deste momento, que ela continua conscientemente fazendo a merda, nós estamos falando de terrorismo. A gente tem os filhos da Wanda aparecendo, a gente tem vários pontos aí muito importantes que desviam a atenção pra algo muito grave, que está sendo relatado em todos os episódios. A Wanda está fazendo uma coisa muito errada. E, no final, ela, de fato, passa por um grande sacrifício, que é bem típico de herói, certo? De um herói bem tradicional. Ela precisa abrir mão de toda a felicidade que ela construiu com seus filhos imaginários, de seu marido imaginário. Quem nunca teve um marido imaginário, né, gente? E tal e coisa. Não fez mais que obrigação, porque as pessoas viram... Ai, tadinha, né? Ela teve que abrir mão de uma coisa que não era real, ao contrário da vida das pessoas, que era real. E ela fez o inferno por sei lá quanto tempo. E o que acontece com ela? Nada. Ela vai embora, foge, tá? Então, assim, no caso, ela é a fugitiva da lei, que ela fez uma cidade inteira de refém. Foi embora, nada aconteceu com ela, que não fosse consequência dos seus próprios atos. Ela nunca foi julgada na série por ter feito a vida de uma cidade inteira um inferno. E o fã? O fã fica com pena dela. Também fica com pena das pessoas da cidade? Claro que fica. Mas fica com pena dela, porque tadinha, a gente compreendeu aquela coisa toda, tá? Segura aí, guarde. Reserve a banda com uma massa de pastel ali no cantinho. Vamos falar agora do agente americano. John Walker é um veterano de guerra, certo? Tal qual o Capitão América, ele serviu ao país. Mas não tão qual o Capitão América, sim. Porque o Capitão América estava lutando contra o fascismo, numa ideia antifascista, derrotando o Hitler. Já o John Walker estava trabalhando para um outro governo e um outro exército americano. Ele estava invadindo países do Oriente Médio. guarda essa informação, ela vai ser importante. Então você pega esse homem que a gente não conhece, que a gente nunca viu na vida, que está aparecendo para substituir um papel muito querido pelo público, que é o papel do Capitão América. E você bota esse cara que não tem carisma, ele não é um cara carismático, que não tem trejeito com as pessoas também, porque ele não é o Steve Rogers, que é um cara muito do boa na chão e gente boa. A gente está falando de um cara que invadia países, atirava em criancinhas no sul humano, deslâmicas do Oriente Médio. Enfim, muito bem. E aí as pessoas daqui, desse lado da telinha, começam automaticamente a hatear o personagem e também o ator. Mas não vamos falar sobre esse tipo de gente maluca. Vamos falar só do personagem. A gente já automaticamente não vai muito com a cara dele, não. porque ele representa uma cisão muito grande do personagem que a gente já gostava muito e nós não temos um histórico para gostar dele. E ele começa a se comportar de uma forma que o nosso Capitão América, muito querido de vários filmes, não se comporta. Ele começa a se comportar como um anti-herói. E aí, como eu falei no começo do vídeo, o Capitão América é o exemplo do herói bem padrãozinho. Inclusive louro, branco e hétero e cis, bem padrão. E aí a gente coloca um outro cara que também é padrão, mas não tem o mesmo padrão de comportamento. Automaticamente dá um ruim aí. E as pessoas não aceitam o manto do Capitão América em cima de alguém que não se comporta como Capitão América. Só que ele não fez exatamente até, sei lá, quase o fim da série. Nada muito terrível. Ele só foi bem escroto. Ele foi um pouco incisivo, meio entrão na relação que nós estávamos acompanhando, né, de Falcão Pamiteiro e o Soldado Invernal. Enfim, ele foi um personagem esquisito, com modos operandos um pouco questionáveis, e a gente não comprou essa ideia. Porque ela não foi feita para ser comprada mesmo, tá? Não é como se a Disney tivesse errado. Ah, meu Deus, a Marvel errou na construção do personagem. Ele foi construído para isso, exatamente. Em determinado momento, ele toma um soro do super soldado e cai sobre ele mais uma responsabilidade. Porque agora ele tem a responsabilidade dos atos que ele teve como militar, do trauma aí que a gente sabe que ele carrega, que todo militar carrega. Mas a responsabilidade do negócio do Capitão América, mais um soro que agora, que ele roubou e tomou, agora ele é um super soldado. Mas aí o amigo dele morre. A pessoa surta. A pessoa... Meu filho, se você está... Você está vendo esse vídeo agora. Se você está surtando em casa na pandemia, imagina uma pessoa que tem super poder agora, e agora que tem super poder, perdeu um amigo, que quando não tinha super poder, estava com ele. Entendeu? É isso. Eu ganhei super poder, perdi um amigo. Muito ruim. Aí tem um surto psicótico, mata 0,1 pessoa na frente de todo mundo. Automaticamente as pessoas falam que horror, esta é a pior pessoa do mundo. Não estou dizendo que matar pessoas é ok. Quer dizer, depende, né? No caso, o próprio coitado do Mussi lá estava na cédula terrorista, mas ele está lutando por uma coisa boa, né? Que também pega isso aí. Hum, quem é o vilão de Falcão e o Soldado Invernal? Hum, a gente fica se questionando. Será o agente americano? Será os mascarados? Será o governo? Será, sei lá, o Zemo? Será? Quem será? Não é mesmo? Só tem uma resposta, né? O capitalismo. Mas não vamos entrar nisso aí de novo. Vamos seguir. E esse personagem, entre o episódio onde ele comete esse assassinato e a final, onde ele tem uma leve redenção, que eu não vou entrar em detalhes, foi profundamente agredido nas redes, certo? Ele não teve o mesmo engajamento e a mesma passada de pano que, por exemplo, a Wanda teve lá na série dela. Sendo que os dois cometeram coisas muito abomináveis. Só que a Wanda botou a cidade inteira sitiada. O outro matou uma pessoa no momento de raiva. E aí tem um momento muito importante aqui, que eu vou só relembrar, que nós não temos empatia por esse personagem. E aí, depois que a gente já não gosta dele, vem um ponto empático no julgamento dele, onde ele diz, vocês, exército americano, me construíram como eu sou. Vocês fizeram este assassino. Eu matei várias pessoas enquanto eu estava servindo ao exército. Porque estas eram uma pessoa que eu matei na frente das câmeras com o manto do Capitão América é um problema. Porque, meus amores, teve testemunha e foi com o manto do Capitão América. Só por isso. A gente tem esse personagem que foi utilizado por um governo que a gente sabe que não é o melhor do mundo, utilizado por um sistema que usa soldados jovens como ele e promissores com bucha de canhão. E não teve nenhum bônus. Ele teve só ônus. Ele só se fodeu. Ele foi colocado na mira de todo mundo. Ele perdeu um amigo. Ele se tornou um super-herói pra nada. E ele foi abandonado pelo próprio país. Cumprindo exatamente aquilo que o país provavelmente daria autorização pra ele fazer se não tivesse o manto do celular ligado. O ponto aqui é o seguinte. Como nós... Agora, como nós percebemos heróis e anti-heróis, certo? Como nós passamos automaticamente o pano para personagens que nós conhecemos, como a Wanda, por mais que ela faça várias atrocidades, pois nós já estamos intimamente ligados a ela. E como nós atacamos um outro personagem que nós temos várias antipatias e que também fez uma coisa atroz, mas que também tinha motivos, né? Porque da construção dos dois personagens, eles não são loucos psicopatas. Eles são pessoas que sofreram bastante por questões externas, não é nem questões internas. Fizeram coisas com eles. Usaram eles. Inclusive, os dois foram usados para a guerra. Da mesma forma. Inclusive, os dois tiveram pessoas que eles amam tiradas deles. Inclusive, os dois agora têm responsabilidades de superpoderes que talvez eles nem soubessem muito bem o que estavam fazendo quando conseguiram. Hum... Os dois personagens talvez tenham muito mais em comum do que nós possamos perceber num primeiro momento. Então, por que que todo mundo odeia o agente americano, fora o fato do nome dele ser agente americano, eles são machos, e por que que todo mundo gosta da Wanda? Nós passamos pano para a Wanda e ostracizamos e culpamos o John por um pequeno detalhezinho, assim, bem pequenininho. Nós gostamos de uma e não gostamos de outra. Porque o nosso julgamento passa extremamente por nossas emoções. E nós não somos nem um pouco próximos da moral dos heróis que, teoricamente, nós estamos nos espelhando. Porque um personagem heróico jamais, jamais deixaria de olhar o lado tanto da Wanda quanto do agente americano. Ele veria os lados dos dois. Mas nós, público, não somos heróis. Nós adoramos julgar os outros e nosso julgamento passa, sim, pelos nossos sentimentos. O que difere a Wanda do John é que nós passamos mais tempo com a Wanda do que com o John. O John veio substituir um espaço que já é uma coisa muito ruim e chegou com o pé na porta. A Wanda teve uma construção de um personagem muito maior. Por mais que, estatisticamente, mais pessoas tenham se fodido com o que a Wanda fez, nós perdoamos ela automaticamente. Porque isto é importante. agora, atenção, o twist deste vídeo. Porque tal qual com narrativas, nós fazemos isso com figuras do nosso dia a dia. E figuras do nosso dia a dia são todas as figuras, certo? Nós temos essas figuras familiares, essas figuras de amigos, essas figuras no trabalho, essas figuras na política, essas figuras no entretenimento. A gente está disposto a passar pano para quem gosta e está muito disposto a acusar e botar o dedo na cara de quem a gente não gosta. Porque nós não somos heróicos. Até aí, tudo bem. O problema é que usam isso contra a gente, não é? Por isso que é tão difícil, nossa, é tão difícil fazer um bolsominion, perceber que ele está errado. Por isso, é tão difícil discutir religião com alguém. virar para uma pessoa muito religiosa e falar, olha, essas posições religiosas sem querer atacar a sua fé são problemáticas por causa de XYZ porque a pessoa não aceita porque ela tem uma relação afetiva com essa religião. Mas essa mesma pessoa pode ser muito crítica a uma outra religião qualquer. É por isso que é muito complicado fazer qualquer coisa, gente. É complicado convencer um fã do Gil e da Juliette que eles cometem erros dentro do programa que é um reality show que nem sequer roteirizado. São pessoas fazendo merda que são o que as pessoas fazem no BBB. Então assim, você tem duas pessoas muito amadas e muito odiadas que fazem coisas boas e fazem coisas ruins e nós estamos automaticamente dispostos a passar pano para um e atacar o outro porque tal qual Wanda e John a gente decidiu que um é legal e o outro não é. Isto é um problema e é aqui que eu falo que narrativas são muito importantes porque não adianta só assistir as narrativas com poderzinho e não adianta só também ver o ponto que ela quer nos mostrar. Certo? WandaVision é sobre luto e a gente aprende sobre luto. Ok? Ok. O Falcão e o Soldado Invernal é sobre um monte de coisa. É sobre racismo, é sobre migração, é sobre o passo-passo do mundo, é sobre luta, é sobre militarização, é sobre uma porrada de coisa. Isso é o que a gente recebe. A gente recebe essa informação e nós processamos ela. Mas pra além disso, tem uma outra visão que é de pensar pra fora do que nos deram. É de pensar como é que esses personagens são construídos. É de fazer associação com o mundo real. Porque não é porque é ficção, porque não é porque não é. Não é porque não é porque não é ficção. Não é porque não é ficção. Tem ficção do que ficcional que não é real. Não é porque não é real que é ficção. Não é porque é ficcional que não é real. Entendeu porra nenhuma. Explicando. Não é porque está numa série que foi escrita e roteirizada que não tem relação com a sua vida. Porque a sua vida também é roteirizada por um monte de gente. Empresa, político, seus pais, tá? Você não é livre. Para com isso. Viva o niilismo. É isso. Eu venho aqui dizer que você é um personagem de série provavelmente coadjuvante. Porque nem pra ser protagonista da sua própria vida provavelmente você é. Pra muita gente você é figura. Você passa assim, ó. Ninguém tá nem aí. Mas o ponto não é eu dizendo que você não é importante. isso você já sabe provavelmente de um problema de depressão. O negócio é você assimilar as séries que você vê com as coisas que você assiste e fazer essa associação com o seu dia a dia. Tá bom? É pensar por que que eu passo pano pra fulano e não penso a respeito de não passar pano pra Beltrano. Tá? Porque eu não tô nem dizendo que você passa pano pra todo mundo. Por mim você não passa pano pra ninguém, né? É um pau no cu de todo mundo. Mas por que que você toma determinadas decisões e não toma outras? E às vezes, meu bem, você está certíssima de tomar determinadas decisões em relação a outras. Se você não bateria em qualquer pessoa, mas quebraria a cara de um nazista, você está correta. Tá? Porque é a codeida da relação. Porque a gente acha certo e errado. Mas o certo e errado também é atravessado por um monte de coisas. Enfim, eu vou ficar aqui nesse vídeo falando horas. Só pra resumir o seguinte, para de achar que existem heróis, que os heróis não existem, e para de achar que existem anti-heróis vilanescos, porque isso também não existe. As pessoas não são boas ou ruins, elas são uma zona neutra, tá? A não ser eu, que sou perfeita, incrível, não querendo. É o que me dizem nas minhas fotos do Instagram e eu digo que é verdade. Era só isso que eu queria dizer, eu vou sair por ali. E se você quer comentar o que eu acabei de dizer, se você não entendeu nada, se você quer fazer um outro exemplo, se você quer dizer qual dos meus olhos está com o cílio descolado, deixa aqui embaixo no comentário a sua participação, tá bom? Na descrição desse vídeo estão todas as minhas redes, você pode me seguir em todas elas, tá? Você pode compartilhar esse vídeo com pessoas que você ama e você pode colaborar com essa drag queen agora pelo Pix, que eu sou uma pessoa pixelada agora. Eu faço parte da tecnologia, você deposita um dinheiro via Pix na minha conta porque eu estou desempregada, porque eu sou uma drag queen na pandemia, professor, eu estou na merda, tá bom? Então se sobrou aí, sei lá, o troco do pão, da padaria, você manda para mim para o Pix que eu fico feliz. Manda uma mensagem bonita, tá gente? Porque às vezes eu recebo o Pix, eu não sei de quem é, eu não sei nem como é que eu agradeço a pessoa. Manda aí seu apelido, manda os sentimentos do seu pinto, enfim, faz o que você quiser, tá bom? Desde que me mande dinheiro você pode fazer o que você quiser, tá? A gente se vê num próximo vídeo, foi um prazer estar com você aqui, e eu estou com muito calor. Tchau! Todo esse vídeo foi para você, obviamente, pensar nas coisas da sua vida, quem merece, quem não merece, a segunda chance, você pensar, por que a pessoa te fez mal, por que a pessoa não te fez mal, ah, nossa, mas cuidado, tá? Porque você cai nessa, você acaba perdoando todos os seus exes, e fazendo merda, pra caralho, na tua vida. Então, ó, isso serve para todo mundo, tá? Menos para quem meteu no teu cu com areia. Não fica passando pano para quem te fez mal, não, tá? Minha amiga, se empodere.